Fala aí meu comprador de inteligência artificial, meu investidor qualificado, isso mesmo, pra mim quem compra inteligência artificial é um cara muito inteligente no mercado, até porque as criptomoedas de inteligência artificial acho que vão ser uma das maiores explosões de alta na próxima alt-season, acredito que a GIX possa passar de um dólar muito fácil e ter grandes valorizações. Eu sou o Romaro, se você gosta desse conteúdo, já chega deixando o like, torne-se inscrito do canal, você que assiste o meu canal todo santo dia e não vira um inscrito dele, torne-se inscrito, ajude aí na plataforma. A GIX estava na posição 98 da última vez que eu fiz vídeo dela, agora ela está na posição 100, está com 300 milhões de dólares de market cap, volume de 34 milhões de dólares, eu considero um volume muito baixo para uma criptomoeda que estava em ascensão. Porém tem muita coisa acontecendo no mercado, muita criptomoeda com capitalização alta e a GIX aí está caindo somente 3.97% em toda essa bagunça que o Bitcoin está aprontando na região dos 26.400 dólares. Quando ele tomar essa decisão, se ele realmente vai cair ou se ele vai violentar para alta, e aí a gente vai ter alta de todas as criptomoedas, a GIX pode tomar essa decisão também. A abertura do mercado americano às 10h30 hoje da manhã, pode balançar o nosso mercado aqui também de criptomoedas, vamos ver porque ontem ela deu uma derretida brutal aí, a bolsa de tecnologia da NASA que e o S&P caíram bastante ontem, vamos ver o que vai acontecer hoje. A GIX, pessoal, estava em tendência de alta, nós agora temos um mega pivô de baixa e cinco ondinhas de Elliot para contar, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e aí a gente vem para a onda 5. Onde que era onda 5? Meu alvo inicial era os 16 centavos de dólar, tá? Com essa corrida que o Bitcoin deu, essa altinha que o Bitcoin deu, animou o mercado, chegou a jogar a GIX lá na casa dos 33.400 e depois ela voltou a cair, aí a galera estava perguntando onde eram os 16 centavos, eu falei, olha pessoal, chegou a bater 22, aqui não é tirar o alvo não, não é para a gente acertar 100% do alvo não, a gente faz análise com perspectivas, tá? A perspectiva é que ela vem agora aos 11 centavos perdendo os 22, tá? Então os 16 centavos passa a ser apenas um pequeno suporte aqui no meio do caminho, pode ser que segure até nesses 16 centavos e chegue no alvo, mas o alvo de semanal é os 11 centavos. Nós que estávamos trabalhando uma possível tentativa de reversão para alta, tentamos aí duas vezes, encontramos uma resistência nos 32 centavos, tá pessoal? Para quem está trabalhando a GIX, é bom marcar os 32 centavos, que é uma resistência muito forte. O preço bateu lá, bateu lá, bateu lá e não conseguiu romper, então a gente de olho aí. Se você pegar o MACD, o Stochastic, o RSI e o Vortex que cruzou para baixo, nós temos aí o início de uma super tendência de baixa com a perda da média móvel de 200 períodos. Quando você perde a média móvel de 200 períodos, o caos se instala no ativo, qualquer ativo, tanto da bolsa, Bitcoin, o que seja, perdeu a média móvel de 200 períodos, corra para as montanhas, o que a GIX fez foi perder, tentou voltar no inside bar, não conseguiu empurrar o preço para baixo, agora a média móvel de 8 vem para cruzar de 200, já cruzou a de 20, todas as médias, reparem, todas as médias agora, com exceção da de 200 que foi rompida agora, apontam para baixo, a gente vai começar aquela matriz de baixa, tá? Se o Bitcoin reverter, entrar fluxo comprador, a GIX volta a subir, obviamente, porque aí é o mercado de criptomoedas subindo, tá? É como se o Bitcoin tivesse um imã e viesse puxando tudo tanto para baixo quanto para cima. Se a GIX não despertar por conta própria e voltar a trabalhar acima dos 30 centavos, a gente vai ter queda da GIX aí, a primeira briga vai ser nos 22 novamente, e depois nos 16 e os 11 centavos lá é meu balvão, tá? Essa é a minha análise da GIX, se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal, lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!